A observação amadureceu a tal ponto que nos permite observar instantaneamente todos os impulsos para o investimento no que não é essencial, no que é transitório, no que é apenas mais um dos implantes sociais que tornam coisas não essenciais em essenciais. Podemos ver sem dificuldade alguma tanto a própria imaturidade como a imaturidade dos ambientes, a imaturidade de nossos contatos diários, como cantava o John Lennon na música Mad World. Nós permanecemos todos andando em ciclos, correndo atrás de prazeres fugazes, participando de condicionamentos sociais que só nos distraem quanto à percepção do que é realmente essencial. O amadurecimento da observação nos dá condições de perceber o falso, o não essencial, o que é produto de impulsos imaturos, mas ela, pelo menos até o presente momento, não se mostra capaz de nos apontar o real, o essencial, a essência de tudo o que é. Assim, permanecemos na mesma rotina de pensamentos, sentimentos e ações superficiais, ações protocolares, nada com profundidade, nada com real substância. Tal rotina é observada de modo muito centrado, sem qualquer sentimento depressivo. Trata-se apenas da constatação de um fato que compartilhamos. E não há nada que possamos fazer para alterar a qualidade desse momento. Não temos como quebrar, de fato, essa rotina. Até a impotência de transcender essa rotina de mecanicidade é observada de modo muito centrado. O que sobra é ver qual será a droga de aluguel que se apresentará neste vídeo coagido por nossos condicionamentos. E não adianta forçar um olhar amoroso para o mundo, porque esse esforço já é a mente em ação pelo cálculo autocentrado. Aliás, nem sabemos o que é esse tal olhar amoroso. Para nós isso é só mais uma ideia, só mais um condicionamento. Não temos como produzir um transbordamento de amor. Isso é uma bela ideia, mas é só mais uma ideia que é alimentada quando a mente está muito iludida. O fato é que não sabemos o que é amor. Para tentar saber o que é a realidade do amor, a mente confusa se identifica com a ideia de caridade, de filantropia. Mas isso é tão somente mais um dos seus cálculos autocentrados, com os quais ela consegue se massagear, se iludir por mais um tempo. A caridade, a filantropia, é outra forma de droga de aluguel. É um vídeo coagido pelos condicionamentos adquiridos. Caridade e filantropia são só mais cálculos autocentrados, formas ilusórias de tentar alterar a qualidade da realidade interna, cuja base é medo. Como no caso de outras drogas, a ressaca é inevitável. E o bem-estar inicial, por meio dessas práticas, não se sustenta. Tudo isso é parte da mesma roda de mecanicidade que sustenta a nossa imaturidade compartilhada. É parte da nossa ausência de lucidez. Militância política, consumismo, caridade, alimentar a autoestima através do que o modismo social nos implanta, tentar ser mais amoroso, tudo cilada, tudo raios da mesma roda que não cumpre outra coisa, a não ser nos manter andando em círculos. Basicamente, tudo é cálculo autocentrado. Enquanto na mente limitada, na mente condicionada com base no medo, não há espontaneidade real. Tudo é uma fórmula de cálculo autocentrado. Toda ação parte da superficialidade para a manutenção da superficialidade. Não tem como ser diferente, pois estamos presos na roda da mecanicidade. E essa mecanicidade só dá uma folga durante o sono. E mesmo aí, às vezes, ela interfere. Por isso que insistimos tanto na necessidade da manifestação de uma mutação psicológica. Um salto quântico na qualidade de lucidez que se ampliou até aqui, somente para a percepção do falso. A lucidez chegou num platô em que ela só permite a percepção de que a nossa vida está esvaindo, sem que saibamos o que é a vida real. Essa percepção causa uma saturação, mas poucos conseguem sustentar esse sentimento de saturação. A mente sempre acaba criando uma forma de droga de aluguel. Outro vídeo coagido pelos impulsos emotivos reativos escapistas. Quando amadurece a capacidade de percepção do falso, o desconforto se torna natural e contínuo. E é natural que, por mais avançados que estejamos no processo de descondicionamento, não aguentemos ficar com a saturação, até que ela alcance a sua completude. Sempre escapamos de algum modo. Sempre recaímos na identificação com algum impulso emotivo reativo ou escapista. Você pode abandonar tudo o que construiu externamente até aqui. Mas isso será só mais uma jogada da mente. Que está seguindo a ideia, o condicionamento da necessidade de desapego. Você se desapega do externo, mas continua apegado ao interno, que sempre cria novas formas de apego. O amadurecimento da observação mostra que até mesmo a ideia de ficar consigo mesmo genuinamente e cruamente, não passa de mais outra forma de condicionamento, outra ideia que adquirimos e terceiro. Trata-se de outro cálculo. Veja a sagacidade do cálculo mental. Se eu ficar só comigo mesmo, conseguirei aquilo que tanto almejo. Com essa ação condicionada, conseguirei condicionar a manifestação do incondicionado. Durante séculos, esse tem sido o movimento de vários homens e mulheres. Mas onde estão os que conseguiram algo real com esse tipo de escapismo ilusório? Veja, mesmo a ideia da necessidade de encarar o vazio, não deixa de ser outra forma de cálculo visando um resultado pré-estabelecido segundo nossos condicionamentos adquiridos. É o outro raio da roda de mecanicidade. Tudo ilusões que sugerem uma forma de esforço, que no fim não leva a nada, não nos tira de fato da roda da mecanicidade. Tudo ilusões que impedem que um repouso não calculado ocorra em nós. E o esforço para não fazer esforço, para não agir, também é uma forma de esforço, porque também é uma forma de cálculo autocentrado. Esse é o checkmate em que chegamos com o amadurecimento da observação. Quando a mente percebe esse checkmate, tenta lançar a identificação com impulso para o desespero. Mas a observação pega logo isso e neutraliza a possibilidade de identificação com o desespero neurótico. Você lembra da cena do filme Matrix, que antecede a morte do Neo, quando ele fica correndo em círculos dos agentes Smith, entrando em corredores e quartos vazios? Essa cena do filme mostra bem esse looping, esse platô no qual nos encontramos. Estamos num labirinto e a observação passiva não reativa é como uma navalha afiada, que corta todas essas ilusões calculistas e nos deixa sem possibilidades de ação, nos deixando no labirinto do imaginal, frente a frente com o minotauro da inquietude e nos comendo por dentro. A observação passiva não reativa nos mostra o falso, bem como a forma de querer escapar desse falso e o impulso de querer investir em coisas absolutamente banais. Ela só nos apresenta os vários raios da roda da mecanicidade. Ela não nos leva fora dela. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?